E aí gente, tudo na paz? Hoje eu trouxe uma dica pra vocês, uma dica de dona de casa, também uma dica de amiga pra amiga, gente, depois que eu descobri dessa dica maravilhosa, que foi o meu esposo que me deu essa dica, tem funcionado, tem sido prático demais, porque eu passava horas, fazia minhas sobremesas, restos de comida que eu colocava em algum potezinho, e eu ia colocar o papel filme, cadê o papel filme? Todo colado, era uma luta pra tirar, era uma luta, quando abria, rasgava diferente, um lá atrás, outro lá na frente, ficava aquela coisa desigual, olha aqui, deixa aqui, pega o papel filme e coloca aqui na geladeira, gente, vou abrir pra vocês verem, na parte de baixo, bem geladinho, olha pra aqui como sai com facilidade, eu passava horas, gente, sério mesmo, ó, 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 até aqui, ó, quando eu não fazia isso, deixava na caixinha dele mesmo, era colado, era uma luta pra fazer isso aqui, ó, quando abria, quando rasgava, rasgava diferente, aqui não, viram como é fácil? Simplesmente é isso, gente. Essa dica vale a pena um vídeo, que tem feito muito resultado aqui em casa, sempre que eu preciso do papel filme, ele tá na geladeira rapidamente, eu coloco pronto, e fica super fácil, então, espero que a partir de hoje, se você não sabia disso, coloque seu papel filme na geladeira, que você vai ver, quando você precisar, muitas das vezes, assim, meio apressada na cozinha, rapidinho, ó, você abre, corta e fica tudo perfeito, tá certo? Espero muito que essa dica te ajude. Olha aí, por exemplo, sobrou um pouquinho de arroz, colocou no potinho, não tem tampo o pote, não tem problema, né? Coloca o papel filme, abre a geladeira, pega ele, ó, ó, como sai fácil, e, ó, como corta rápido, ó, pronto, ó, tá aqui, restinho de arroz que sobrou, protegido, abre a geladeira, ó, e pega o restante, ó, e coloca de novo na geladeira. E aí E aí A próxima cidade, A gente agradece. Então, se vocês gostaram dessa dica, ó, não se esquece de dar o teu gostei aqui, deixa aqui nos comentários, se você já sabia, se souberam agora, me conte aqui o que vocês acharam, tá certo? Se vocês não são inscritos no canal, chegaram agora, se identificaram com o canal, não se esquece de se inscrever aqui, ó, nesse botão, pra você não perder nenhum conteúdo novo. Também visita o blog, sempre deixo aqui na descrição do vídeo o link pra você dar uma olhadinha por lá, tá certo? Um beijo grande pra vocês, Deus abençoe a sua vida, e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir, tá? Tchau, tchau! 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 Tchau!